A nossa vitória vai ter sabor de mel, conexão com Deus Nós colocamos a alma na condição, vencendo o que deu Mano, Deus é maravilhoso e maravilhoso para mim Sai coração de pedra e coloco coração de carne Mano, Deus é maravilhoso e maravilhoso para mim Sai coração de pedra e coloco coração de carne É pus a alma nessa condição, junto com o gangue dois na oração A vida é feita de vários caminhos, foi esse caminho que eu escolhi, irmão Tenho acatado o dica de mais velho, foi ali o engajo, apanho a visão Há muitos manos armados em cristão, eles vão à igreja para louvar em vão Expresso no make tudo o que eu sinto, a verdade diz, mano, que eu não minto Perdemos pouco, não perdemos muito, o jogo é sujo, olha, não tô a fim Maravilhoso Deus é para mim A nossa vitória vai ter sabor de mel, conexão com Deus Nós colocamos a alma na condição, vencendo o que deu Mano, Deus é maravilhoso e maravilhoso para mim Sai coração de pedra e coloco coração de carne Mano, Deus é maravilhoso e maravilhoso para mim Sai coração de pedra e coloco coração de carne A ave Maria, mãe de Deus, nós não só precisamos de fé, hum, também de Deus Todo dia tamo na igreja a comer pão do Senhor Faça sol ou faça chuva, todo dia adoro o Senhor Quando minha força se esgota vou precisar do Senhor O demônio que nos possui, hum, mas tá amarrado Mano, Deus é maravilhoso, maravilhoso para mim Mano, Deus é maravilhoso, maravilhoso para mim A luz era massa e eu pus coração, me leva a Cristo oração Sempre primando pela lei de ouro, bro Eu faço bem, sempre evito o mal Não vou deixar ninguém roubar meu sonho Nem que eu tenha que lutar com meu demônio Por fogo no fogo até que um dia estouro No meu santuário de joelho eu ouro Conquista meu lado pra me proteger Por causa da minha luta e se eu te obedecer De coração puro pra poder vencer, não vivo Pela vista eu vivo pela fé Deus proverá das vezes que eu entoro Deus proverá das vezes que eu faço coro Deus proverá das vezes que eu choro Grito vitorioso, sabe que eu adoro A nossa vitória vai ter sabor de mel Conexão com Deus Nos colocamos a alma na condição Vencendo o que deu Mano, Deus é maravilhoso, maravilhoso para mim Sai coração de pedra e coloco coração de carne Mano, Deus é maravilhoso, maravilhoso para mim Sai coração de pedra e coloco coração de carne Mano, Deus é maravilhoso, maravilhoso para mim Co zoza misturados, maravilhoso para mim Para mim Senhor, Deus é maravilhoso Mano, Deus é maravilhoso Mano, Deus é maravilhoso, maravilhoso para mim